E aí galera, beleza? Prontos para a última aula de exercícios? A última aula do nosso curso, tá? O nosso curso acaba aqui, que a gente vai falar dos exercícios que foram do Enem de 2016. Para quem está vindo só para a resolução dos últimos exercícios, meu nome é Luiz Eduardo Aleotti, estive junto com vocês durante todo esse caminho super longo, que termina aqui. Lembrando, é uma aula de exercícios, daquela que é longa, mas você não precisa assistir ela inteira de uma vez, não tem aquela continuidade, você pode pegar para ver um exercício, deparar, ver o outro exercício, mas daquele jeito, tenta resolver, depois vem a minha solução, beleza? Então vamos começar isso aí. Aqui a gente vai ter as questões da primeira e da segunda aplicação de 2016, meio misturadas aí, tá? Então tem... estão por aí. Uma delas é caderno amarelo, outra é caderno azul, não tenho certeza. Tem que dar uma olhada questão por questão. Vamos lá. Após seu desgaste completo, os pneus podem ser queimados para a geração de energia. Dentre os gases gerados na combustão completa da borracha vulcanizada, alguns são poluentes e provocam a chuva ácida. De novo, aquela história, o Enem curte essa parada de meio ambiente, chuva ácida, tudo isso aí. É bom dar uma lida e estar inteirado nessas paradas. Então vamos lá. Para evitar que escapem na atmosfera, esses gases podem ser borbulhados em uma solução aquosa, contendo uma substância adequada. Considere as informações das substâncias listadas no quadro. Então a gente tem aqui fenol, piridina, metilamina, hidrogênio fosfato de potássio e hidrogênio sulfato de potássio. As reações que eles fazem em solução aquosa e o valor da constante de equilíbrio. Dentre as substâncias listadas no quadro, qual é capaz de remover com maior eficiência os gases poluentes? E aí? Não sei. E aí, o que a gente faz? Bom, os gases poluentes fazem chuva ácida. Para diminuir a chuva ácida, para a gente dar uma suavizada na chuva ácida, a gente vai colocar o quê? O que neutraliza ácido? Isso, uma base. Só a gente procurar qual que vai liberar mais OH⁻. Então vamos lá. OH⁻, OH⁻, OH⁻. Esse libera H₃O⁺. Cortamos fora. H₃O⁺, cortamos fora. Isso significa que eles são ácidos. Você vai colocar ácido na chuva ácida, vai ficar mais ácido. Então já corta fenol e hidrogênio sulfato. E aí? E agora, qual que é melhor? Bom, é só ver quem tem a maior constante de equilíbrio. Quem tiver a maior constante de equilíbrio, tem mais produto, menos reagente. Se tem mais produto, tem mais OH⁻. O OH⁻ está no produto de todos. Então nossa resposta certa é a letra D. Essa aqui, opa, eu estou riscando fora. O que ele tem, ó, está em 10⁻². 10⁻⁴ é bem menor e 10⁻⁹ é quase inexistente. Resposta certa é a letra D. Hidrogênio fosfato de potássio. E vamos para frente. A lipofilia é um dos fatores fundamentais para o planejamento de um fármaco. Ela mede o grau de afinidade que uma substância tem com ambientes apolares, podendo ser avaliada por seu coeficiente de partição. Então, ele mostra aqui essa substância. E tem esse X. Se o X for substituído por OH, a gente tem testosterona. Se ao invés de OH for só H, ele é o composto 1. Se ele for CH3, ele é o composto 2. Então, ele quer saber, em relação ao coeficiente de partição da testosterona, ou seja, o coeficiente de partição tem a ver com a lipofilia, com a polar. Então, em relação ao coeficiente de partição da testosterona, as lipofilias dos compostos 1 e 2 são respectivamente. Bom, você está trocando um OH por um H. OH é polar. Você está trocando por um H, que é bem menos polar. Então, vai ser uma lipofilia maior. Você está trocando OH por CH3. Você está trocando um negócio polar por um A polar. Vai ser uma lipofilia maior também. Então, resposta certa, letra D. Os dois têm lipofilia maior que a da testosterona. Tranquilinho isso aí, né? E vamos para frente. O esquema representa, de maneira simplificada, o processo de produção de etanol, utilizando milho como matéria-prima. Então, você coloca milho num reator, vai ter hidrólise e vai ter uma fermentação. Quando você coloca levedura, vai fermentar ali, vai liberar CO2, etanol e água. Por que você tem que fazer a hidrólise do milho antes? Para que a glicose seja convertida em sacarose? Por quê? As enzimas dessa planta sejam ativadas? Não é tão errado, mas também não é bem isso que a gente está procurando. O que a gente está colocando é, está dando um substrato ali, que é o milho, para o micro-organismo poder consumir esse milho e produzir etanol. O que o micro-organismo consome? Glicose. Então, ó. Que a maceração favoreça a solubilização em água. Está macerando? Não está macerando. A princípio, não está falando nada de macerar. Provavelmente macere, né? Em algum momento, mas não é o que ele está falando aqui. Ele está falando de hidrólise. Ou que o amido seja transformado em substratos utilizáveis pela levedura. Você tem lá o amido e vai transformar em um açúcar mais simples, hidrolisando. Você tem lá o amido, é um polímero grande. Se você hidrolisar, quebrar, você vai quebrar em açúcares pequenos. Tranquilo, né? Ou os grãos com diferentes composições químicas sejam padronizados. Nada a ver. Também, bom senso aqui de pensar. Só você saber que os micro-organismos, aqui a levedura, eles trabalham com açúcares pequenos. Consomem açúcares pequenos. Bem mais fácil de consumir um açúcar pequeno do que uma cadeia grande, um polímero grande de açúcar. Então, é para isso que a gente faz a hidrólise. Continuando. Posso atender nessa prova. Então, deixa o canal. Biocélulas combustíveis são uma alternativa tecnológica para a substituição das baterias convencionais. Em uma biocélula microbiológica, bactérias catalisam reações de oxidação de substratos orgânicos. Liberam elétrons produzidos na respiração celular para um eletrodo, onde fluem por um circuito externo até o cátodo pelo sistema produzindo corrente elétrica. Até o cátodo do sistema produzindo corrente elétrica. Uma reação típica que ocorre em biocélulas microbiológicas utiliza o acetato como substrato. Então, a gente está falando de uma biocélula, uma bateria que tem ali, que usaria uma... Que usa micro-organismo para produzir energia, com acetato como substrato. Então, texto 2. Em sistemas bioeletroquímicos, os potenciais padrão apresentam valores característicos. Para as biocélulas de acetato, considere as seguintes semirreações de redução dos seus respectivos potenciais. Então, ó, tem a reação de redução, essas duas são as semirreações de redução. Isso aqui, ah, é orgânica misturando com eletroquímica? Nada a ver, né? Tipo, a gente ignora que tem a orgânica. Quem tem o maior potencial de redução vai reduzir, o outro vai oxidar, gente. Só inverte o sinal. Então, esse outro aqui em cima, isso aqui oxidou. E o potencial é 0,3 volts. Nessas condições, qual é o número mínimo de biocélulas de acetato ligadas em série para que a gente forme 4,4 volts? Bom, bem simples. Qual que é o potencial de uma célula? É 0,3 mais 0,8, que dá 1,1 volts. Você que é 4,4, dá para ver de cara que a resposta certa é a letra B, 4. Mas se você não vê, é só ver, ó. 1 está para 1,1 volts. Como o X está para 4,4. Só fazer isso aí, você vai chegar em 4, letra B. E vamos continuar. 1,2 volts. 1,2 volts. E os outros parecem dão geração uns aos outros de forma cíclica. Texto do Platão. Platão falando de água, um texto super filosófico. E para que serve isso aqui? Para nada. A gente sabe que é a água mudando de estado físico. Vamos continuar. Do ponto de vista da ciência moderna, os quatro elementos descritos por Platão correspondem, na verdade, às fases sólida, líquida, gasosa e plasma da matéria. As transições entre elas são hoje entendidas como consequências macroscópicas de transformações sofridas pela matéria em escala microscópica. Excetuando-se a fase de plasma, essas transformações sofridas pela matéria em nível microscópico estão associadas ao quê? Ao que está associada a mudança de estado físico? A organização das moléculas. Sólido, você tem lá as moléculas bem juntas e bem organizadas. Então, ele vai manter forma e mantém volume. O líquido já está um pouco mais solto. Ele não mantém a forma, mas continua mantendo o volume. Eles estão ali, ainda estão grudados, mas não está super organizado. E o gasoso, as moléculas estão livres entre si. Elas não mantêm nem forma e nem volume. Então, o que é a transformação aí? Mudança de estado físico? É a troca de átomos entre diferentes moléculas do material? Nada a ver. Mudança de estado físico é um processo físico, não é químico. Não vai mudar a estrutura. Vai mudar só características físicas. Transmutação nuclear dos elementos químicos do material? Que isso? Redistribuição de prótons entre os diferentes átomos do material? Está tendo troca de alguma coisa? Não. Está só mudando a organização da matéria. Mudança na estrutura espacial formada pelos diferentes constituintes do material? Está meio esquisito o jeito que está aqui, mas com certeza essa é a nossa resposta. É só a mudança na estrutura espacial. E como ela está ali, uma molécula, um átomo em relação ao outro. No caso aqui da água, como as moléculas estão organizadas entre si. Ou alteração nas proporções dos diferentes isótopos de cada elemento presente no material. Como é que vai ter essa alteração de isótopo e daí vai mudar? Nossa, não faz o menor sentido. Vamos para frente. Para cada litro de etanol produzido em uma indústria de cana-de-açúcar, são gerados cerca de 18 litros de vinhaça. Então, um litro de etanol produz 18 litros de vinhaça. Deixar assim. Que é utilizado na irrigação das plantações de cana-de-açúcar. Já que contém teores médios de nutrientes N, P e K. Iguais a 357 miligramas por litro, 60 miligramas por litro e 2034 miligramas por litro. N, P e K. Na produção de 27 mil litros de etanol. 27 mil, vontade de colocar só 27K. Vai produzir quantos aqui? Só multiplicar por 18. Mas já vamos ver isso aí. Ele quer saber a quantidade total de fósforo em quilogramas que é disponível na vinhaça. Então, primeiro vamos ver quantos litros de vinhaça formou. Só multiplicar o 27 mil por 18. 27 mil vezes 18 dá 486 mil. 486 mil litros de vinhaça. Mas ele quer saber a quantidade de fósforo. Então, vamos lá. O fósforo é o do meio. O fósforo tem 60 miligramas em 1 litro. Vai ter X em 486 mil litros. Só multiplicar o 486 mil por 60. E a gente vai ter que X é igual a 29 milhões e 160 mil miligramas. Mas se a gente cortar aqui, vira em gramas. 29.160 gramas. Se a gente colocar aqui, fica 29,16 quilogramas. Resposta certa. Letra B. 29. Beleza? Tranquilo? Só a regra de 3. É uma questão de matemática, praticamente. Então, para a próxima. Pesquisadores recuperaram DNA de ossos de mamute encontrados na Sibéria, que tiveram sua idade de cerca de 28 mil anos, confirmados pela técnica do carbono-14. A técnica de datação apresentada no texto só é possível devido a O carbono-14 é o isótopo radioativo do carbono. Então, o que acontece com ele? A gente sabe, os cientistas têm uma noção de qual é a proporção de carbono-14 para carbono-12 que existe em cada espécie. Não sei direito como que é essa proporção. Sei lá, é fixa para animais, é fixa para vegetais. Enfim, eles sabem qual é a proporção que o corpo em questão tem de carbono-14 para 12. E eles conseguem, num fóssil lá, determinar ali a quantidade de carbono-12 e a quantidade de carbono-14. Que vai ser diferente essa relação. Carbono-14 por carbono-12. Digamos que a gente tenha aqui, sei lá, isso seja 20%, normalmente. Daí, vários anos depois, isso aqui deu 2%. Eles conseguem ver, conseguem datar quanto tempo se passou. Por quê? Porque o carbono-14, ele é radioativo, então ele vai se decompondo aos poucos. Vai se decompondo a partir de um tempo de uma meia-vida. Então, ele tem lá meia-vida de, sei lá, 5 mil anos, digamos. Então, ele falou, ah, se metade do carbono foi consumido, passou 5 mil anos. Daí, se você encontra um quarto do carbono originalmente, ah, então passa daí, passaram 10 mil anos. A cada tempo de meia-vida, você vai consumir metade do quanto de carbono você tinha. Do carbono radioativo. Vai ser consumido não, vai ser degradado. Então, você vai ver essa mudança na proporção. Você vai ver quanto que foi, né, quanto disso que foi degradado e fazer a continha a partir do tempo de meia-vida. É assim que funciona o carbono-14. Então, a técnica aí, isso é possível porque a proporção é conhecida. A proporção entre carbono-14 e carbono-12. Não tem a decomposição de todo o carbono-12 após a morte. Fixação maior do carbono-14 nos tecidos de organismos após a morte. Não faz, não. Emissão de carbono-12 pelos tecidos após a morte. Também não. Então, transformação do carbono-12 em carbono-14 ao longo dos anos, não. O que está acontecendo é o carbono-12 que está sendo degradado. Beleza? Porque a gente conhece essa proporção entre carbono-14 e carbono-12. A gente consegue ver. Ah, esse aqui tem 200 mil anos, porque passou tantas meias-vidas do carbono-14. Beleza? Vamos continuar. Essa aqui parece super difícil, porque ela está escrita de um jeito esquisito. Mas é bem tranquilinho. Nucleófilos são bases de Lewis que reagem com aletos de alquila por meio de uma reação chamada substituição nucleolífica. Como mostrado no esquema seguinte. Então, você tem um RX, um radical com aleto. Aliás, um halogênio, então um aleto, mais um nucleófilo. Vai formar aqui o radical com o nucleófilo e o aleto negativo. O nucleófilo dele quer saber, ó, a reação entre metóxido de sódio, não é um nucleófilo fazendo duplo aqui, não. O nucleófilo é isso aqui. Então, a gente tem... Rx mais CH3O-. E brometo de metila, opa, então não é RX. Brometo de metila é BR, de brometo, CH3, brometo de metil. Isso vai formar o quê? Ó, bem simples. O X aqui é o BR, então vai formar BR-. E aqui, ó, esse aqui é o radical que vai se ligar aqui, no nosso nucleófilo. Então, a gente vai ter um CH3O-CH3. Isso é um éter. Resposta certa, letra A. Vamos pra frente? Ó, sabão. Já dá pra olhar aí e ver o qual é o sabão. Enem gosta bastante de sabão. Já vimos várias e várias, várias questões sobre sabão. Vamos lá. Os tensoativos são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares. A parte iônica dos tensoativos interage com substâncias polares. E a parte lipofílica interage com substâncias apolares. A estrutura orgânica de um tensoativo pode ser representada por isso aqui. Ó, fórmula estrutural do tensoativo. É uma cadeia carbônica longa e apolar e uma frente aqui polar. Ó, ele faz o desenho. O polar é a cabecinha aqui. E o apolar é a cauda da minhoca. Beleza? Então, quando a gente coloca tensoativo, um sabão desse, na água, as moléculas vão formar um arranjo ordenado. Como que é? Qual desses aqui que vai ser? Letra A, você vai ter todas as cabecinhas aqui, as partes polares, bem na borda da água, com as caudas apolares para dentro. Letra B, você vai ter água até aqui e o sabão fica em cima, porque vai ficar ali a parte apolar em contato com a água e a parte polar lá em cima. Ou, letra C, a água está aqui e fica a parte polar em contato com a água. A apolar fica para cima, letra D, o sabão fica lá no fundo, ou letra E, o sabão fica todo dentro da água, mas com a parte polar para baixo e a apolar para cima. E aí? Bem simplesinho, né? Resposta certa só pode ser a letra C. Na letra C, a gente tem, ó, toda essa parte polar do sabão está grudado na água, mas a parte apolar não consegue entrar na água, então ela fica para cima. Então vai ter uma interação entre as moléculas da água com a parte polar do sabão, e a parte apolar vai ficar para cima. Então essa aí, nossa resposta certa. Tranquilo? Vamos para frente. Ó, bem tranquilo essa aqui também. Algumas práticas agrícolas fazem uso de queimadas, apesar de produzirem grandes efeitos negativos. Por exemplo, quando ocorre a queima de palha, da palha da cana-de-açúcar utilizada na produção de etanol, a emissão de poluentes, CO2, SOX, NOX e materiais particulados, MP, para a atmosfera. Assim, a produção de biocombustíveis pode muitas vezes ser acompanhada da emissão de vários poluentes. Considerando a obtenção e o consumo desse biocombustível, a transformação química quando? Qual desses é um processo químico e não um processo físico? Quando o etanol é armazenado em tanques de aço inoxidável. Se ele está lá no tanque de aço inox, está acontecendo alguma alteração nas moléculas dele? Não, né? Então, isso não é químico. Químico é quando tem alteração na composição. B. A palha da cana-de-açúcar é exposta ao sol para a secagem. Secagem é um processo físico. Você está evaporando a água. Evaporar é uma troca de estado físico. A palha está se mantendo igual. C. Palha da cana e etanol são usados como fonte de energia. Agora, você está queimando a palha, está queimando o etanol. Você vai manter? Vai no final, vai ter palha e etanol? Não. Você vai produzir CO2 e água. Então, essa é a nossa resposta certa. Enem gosta muito de gases poluentes, gosta muito de combustão. Quase todo ano cai uma questão de combustão no Enem. Vamos dar uma analisada no resto. Os poluentes SO, NO e MP são mantidos intactos e dispersos na atmosfera. Se eles são mantidos intactos, não é transformação química. E. Os materiais particulados MP são espalhados no ar e sofrem deposição seca. Nada de... não está mudando a estrutura dele, não está mudando a composição dele. Não é uma transformação química. Exposta certa, letra C. Próximo. Esse aí é meio de biologia, meio de química e muito mais de bom senso para variar. As sacolas plásticas são utilizadas em grande quantidade no Brasil, por serem práticas, leves e de baixo custo. Porém, o tempo necessário para que sofram degradação nas condições do meio é de, no mínimo, 100 anos. Com o intuito de reduzir o impacto ambiental desses produtos, as sacolas biodegradáveis foram introduzidas no mercado. Essas sacolas são confeccionadas em um material polimérico que confere a elas uma característica que as torna biodegradáveis. A qual característica das sacolas biodegradáveis o texto faz referência? E aí? O que é uma coisa biodegradável? É uma coisa que os micro-organismos conseguem decompor. Certo? Então eles conseguem utilizar isso como matéria-prima para qualquer coisa. É isso. Você precisa saber de biodegradável, é um micro-organismo que decompõe. Não é do nada. Então, ele é biodegradável por causa da elevada massa molecular do polímero? E por que isso ajudaria ao micro-organismo decompor? Não faz sentido. Espessura fina do material que as constitui? Olha, esse até poderia pensar que ajuda, mas não faz o menor sentido, né? Um vidro fininho. Pensa, um vidro fininho e um pedaço de carne bem grosso. O pedaço de carne aqui é decomposto. Mais, né? Melhor do que da elevada massa molecular. Baixa resistência aos líquidos nas condições de uso. É, poderia ser. E daí os líquidos é que vão decompor, mas a gente está pensando em decomposição biodegradável, a gente está pensando biodegradável, um micro-organismo degradando. D. Baixa resistência ao ataque por micro-organismos em condições adequadas. Só pode ser essa aqui, a única que fala disso. E o último, a ausência de anéis aromáticos na estrutura do polímero usado na confecção de sacolas. Nada a ver. Tá? Estamos falando de biodegradável, estamos falando de micro-organismo degradando alguma coisa. Vamos pra frente? Essa questão, não sei nem por que está aqui, porque essa questão foi anulada, tá bom? Só vamos explicar mais ou menos qual que era dela e vamos passar pra frente. Ó, os gráficos representam a concentração da atmosfera em partes por milhão, que é PPM, PPB, que é parte por bilhão, ou PPT, que é parte por trilhão, dos cinco gases responsáveis por 97% do efeito estufa de 78 a 2010. Isso aqui é uma questão de matemática, acho que por isso que ela foi anulada. Ó, você tem aqui o dióxido de carbono em PPM, óxido nitroso em PPP, metano em PPB, e aqui CFC 12 e 11 em PPT. E ele quer saber qual gás teve o maior aumento percentual de concentração na atmosfera nas últimas duas décadas. Olha, bem simples, é só você ver, a gente está considerando 2010, você quer duas décadas, você vai considerar de 90 a 2010. talvez tenha sido anulado, porque só conta até 2010, não sei, e ele pede duas últimas décadas. Daí esse é o... Ah, é, deve ser isso, que daí você não sabe se você está considerando duas décadas aqui, ou duas décadas pensando, ah, são 2016, duas décadas é a partir de 96, e pode ser que mude alguma coisa. Tá, mas basicamente, vamos considerar aqui, as últimas duas décadas do gráfico. Aqui, 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 e aqui. E daí a gente vai fazer, ó, concentração final menos a inicial. E aí você vai ver aqui, ó, esse aqui cresceu 50. Né? Cresceu 50. Foi isso? Não, ele cresceu aqui, daqui, ó, de 50 até quase 90, cresceu 40. Esse outro aqui, ó, cresceu tipo 20. Esse aqui, de 1700, esse aqui cresceu tipo 100. E esse, daí aqui, cresceu menos de 100, cresceu, sei lá, 50, e esse outro diminuiu. Bom, a gente já pode cortar esse fora. Vê só você fazer com proporção. Ó, claramente, aqui e aqui estão crescendo mais do que nos outros. Né? Só pensando nos últimos 20 anos, ó. Esse aqui, o terceiro, ele tá estabilizando. Aqui também tá estabilizando e esse tá diminuindo. Vê só fazer proporcionalmente, ver ali quantos por cento que ele cresceu e tá tranquilo. Né? E daí você decide aí. Tá? Era só isso aí, uma questão de matemática, nem vamos dar uma olhada na resposta aqui. porque tá anulado no gabarito. Bom, na verdade, dá pra ver bem fácil. Esse aqui, ó, Ele era, ele tinha 350, é só dividir o 40, dividido por 350. Isso aqui cresceu tipo 11%, mais ou menos. e o outro aqui cresceu mais ou menos 6%. Então, a resposta certa é o... era pra ser dióxido de carbono. CO2, letra A. Tá? Não tem mais isso aqui. Nem levem a sério esse exercício aqui. Foi anulado por algum problema, sei lá qual, vamos pra frente. Beleza? Vamos lá. Tá acabando. E acabando tudo. Acabando de vez, né? Nos anos 90, verificou-se que o rio Potomac, situado no estado norte-americano de Maryland, tinha em parte do seu curso águas extremamente ácidas por receber um efluente de uma mina de carvão desativada, o qual continha ácido sulfúrico. Essa água, embora límpida, era desprovida de vida. Alguns quilômetros adiante, instalou-se uma fábrica de papel e celulose, que emprega hidróxido de sódio e carbonato de sódio em seu processo. Em pouco tempo, observou-se que, a partir do ponto em que a fábrica lança seus rejeitos no rio, a vida aquática voltou a florescer. Olha que bonito. Bem tranquilo isso aqui. O que aconteceu? Você tinha uma água extremamente ácida por causa dos resíduos lá da mina de carvão. Instalaram uma indústria de papel que libera NaOH, ou seja, um composto básico, e daí, de repente, começou a ter vida no rio. Por quê? A explicação para o retorno da vida aquática nesse rio é diluição das águas do rio pelo novo efluente lançado nele. Claro, você está diluindo a água do rio. Claro, se for um rio bem pequeno, pode ser, pode considerar, mas em geral, você vai jogar poluentes num rio que é muito maior do que a saída da indústria, né? B, precipitação do íon sulfato na presença do efluente da nova fábrica. Por quê? Biodegradação do ácido sulfúrico em contato com o novo efluente descartado. Bom, tem degradação do ácido sulfúrico? Teria, mas é um ácido sulfúrico já em água, então ele já está na forma de H+, e SO4-2. Então, não faz sentido. D, diminuição da acidez das águas do rio pelo efluente da fábrica de papel e celulose. Sim. Ó, qual que era o problema? Se tinha muito H2SO4, tinha muito H+, o pH era muito baixo, e o pH baixo não é básico, o pH baixo é muito ácido. Começou a liberar NaOH, NaOH é uma base forte, libera muito OH-, que vai ter uma neutralização do pH ali, por isso que vai voltar a ser perto do neutro. Ou e, volatilização do ácido sulfúrico após contato com o novo efluente introduzido no rio, nada a ver. Tranquilinho, né galera? Vamos pra frente? O petróleo é um tipo de combustível fóssil de origem animal e vegetal, constituído principalmente por hidrocarbonetos. Em desastres de derramamento de petróleo, vários métodos são usados para limpeza das áreas afetadas. Um deles é a biodegradação por populações naturais de micro-organismos que utilizam o petróleo como fonte de nutrientes. O quadro mostra a composição química média das células desses micro-organismos. Então eles têm lá 50% de carbono, 7% de hidrogênio, 11% de nitrogênio, 2% de fósforo, 30% de outros. Para uma efetiva biodegradação, a região afetada deve ser suplementada com... E aí? E aí? Como é que eu vou saber isso? Dá para saber? Como que a gente vai saber? O que o micro-organismo faz? Por que ele consome o petróleo? É para se desenvolver, né? Certo? Não é para se desenvolver? Então o que ele vai fazer? Ele vai consumir o petróleo para produzir mais micro-organismo. Então ele vai aproveitar o que do petróleo? Carbono, hidrogênio, se são hidrocarbonetos, certo? Mas para ele se desenvolver ele só precisa de carbono e hidrogênio? Não. Ele precisa tirar nitrogênio e fósforo e outros de outro lugar. Então pelo menos você vai ter que dar nitrogênio e fósforo. Ele vai ter que tirar nitrogênio e fósforo de outro lugar, senão ele não consegue comer o petróleo e produzir mais micro-organismo. Vai faltar nitrogênio, e vai faltar fósforo. Então a resposta certa é a letra A, nitrogênio e fósforo. Tranquilo? E qualquer outra coisa que tenha nesses outros que seja diferente vai ser preciso também. Mas ó, hidrogênio tem de sobra no petróleo. Carbono tem de sobra no petróleo. Então tem que ser as outras coisas. Beleza? Tranquilinho? Vamos para frente. que já está acabando. O principal componente do sal de cozinha é o cloreto de sódio. Mas o produto pode ter alumínio silicato de sódio em pequenas concentrações. Esse sal que é insolúvel em água age como anti-umequitante, evitando que o sal de cozinha tenha um aspecto empedrado. O procedimento de laboratório adequado para verificar a presença do anti-umequitante em uma amostra de sal de cozinha é. E agora? O que pode ser? Ele tem um alumínio silicato de sódio insolúvel em água. Como é que a gente vai saber? bem tranquilo, ele já disse aqui insolúvel em água. Cloreto de sódio é solúvel em água? É. Se você colocar um pouquinho de cloreto de sódio na água e mexer, ele vai se dissolver completamente, né? Vai estar, ele é solúvel ali na água. Só que se ele tiver o alumínio silicato ali, é um sal insolúvel. Então, se você jogar isso aí, vai ter uma parte que vai estar dissolvida, formando uma mistura homogênea, mas vai ter uma parte que vai estar heterogênea, porque você não vai conseguir se misturar. Então, só pode ser isso. A resposta certa só pode ser letra C, medida da turbidez da solução aquosa. Né? Você vai fazer uma solução aquosa, o que é? O NaCl vai estar ali dissolvido. O alumínio vai ficar, vai formar ali, vai resultar em turbidez, né? Vai ser um composto que não está dissolvido e você vai ver ali uma outra fase. Tá? Nada a ver. pH, teste de chama, ensaio da presença de substâncias orgânicas, nenhum deles é orgânico, verificação de cátions monovalentes, cátions monovalentes tem no... Esse aqui até poderia ser, porque o NaCl é um cátion monovalente, mas não, você teria que achar um cátion trivalente, porque o alumínio é a L3+, cátion monovalente a gente sabe que já tem. Tranquilo? Então, se ele é insolúvel em água, você vai ver a diferença jogando na água. E o último, para terminar, para terminar tudo, para lavar e refrescar um ambiente que estava a 40 graus Celsius, uma pessoa resolveu jogar água sobre um piso de granito. Ela observou que o líquido se concentrou em algumas regiões, molhando parcialmente a superfície. Ao adicionar detergente sobre essa água, a pessoa verificou que o líquido se espalhou e deixou o piso totalmente molhado. Então, ela jogou um detergente, um sabão, um tenso ativo. A molhabilidade da superfície foi melhorada em função da a solubilidade do detergente em água ser alta e por que que isso ia melhorar, ia molhar mais a água, ia molhar mais o granito, porque ela, pelo detergente ser solúvel em água, nada a ver. A tensão superficial da água ter sido reduzida. Sim, um sabão também é chamado de tenso ativo, o que ele faz é diminuir tensão superficial. Essa é a resposta certa. Pressão de vapor da água ter sido diminuída. Tem alguma coisa a ver com pressão de vapor aqui? Nada a ver, né? Densidade da solução ser maior que a da água, viscosidade da solução ser menor que a da água. Nada a ver. só precisava saber que um detergente ou um sabão é um tenso ativo, é assim que ele age. Ele vai diminuir tensão superficial. Beleza? Então é isso aí, galera. Foi um prazer estar aqui com vocês durante todo esse curso e a gente termina por aqui. Beleza? Realmente um prazer. Espero que vocês tenham aproveitado. a gente fez bastante coisa por aqui, foi bem longo, foi bem trabalhoso, mas o trabalho, o meu trabalho termina por aqui, o de vocês ainda não. Tá? Importante estudar bastante, continuar estudando, manter o ritmo pra ir lá matar a pau aquela prova. Beleza? Vão lá, tem dúvidas, vai lá pra trás, dá uma olhada, vocês têm tempo, tem tempo ainda pra ir recuperar. Não deixa passar. vai lá, recupera o conteúdo, deixa suas dúvidas lá, acessa o site da Cultive, deixa suas dúvidas lá no fórum, vamos trabalhar isso aí, beleza? Vamos trabalhar isso aí direitinho, beleza? Tá bom? Combinado? Então, mais uma vez, galera, obrigado pela atenção, muito boa sorte lá na prova de vocês, vocês vão destruir lá. Beleza? Então, falou, galera! Fui! Tchau! 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 Tchau!